Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem, se cuidando, cuidando de quem vocês amam aí. Pessoal, hoje nós vamos para a nossa aulinha aí, a continuação da aula sobre corretora de valores. Vou deixar aqui cinco critérios que eu acho fundamental para você levar em consideração na hora de escolher a sua corretora de valores. Tá bom? São cinco critérios que eu considero de suma importância. Fique com a vinheta, na sequência você vai entender cada um deles. A primeira coisa que a gente deve levar em consideração, pessoal, são preços e taxas cobrados pelas corretoras. Tudo bem? Então, esse é o nosso primeiro critério, tá? Os valores cobrados aí pelas corretoras, elas podem variar muito, tá? Podem não, varia mesmo. Lembra no outro vídeo eu disse que algumas cobram taxa zero, né? Tem algumas que não cobram nada, né? Outras cobram e cobram bastante. Além de existir essa diferença, você tem que ficar atento também, pessoal, que elas, essas taxas, elas podem variar dependendo da ordem que você vai executar. O que eu estou dizendo com isso? Se você vai executar uma ordem fracionária, se você vai executar uma ordem cheia, se você vai executar uma ordem e realizar uma operação chamada de day trade, tá? Ou essa variação vai também mudar aí se você não vai fazer uma operação chamada de day trade, mas uma operação, digamos, vou chamá-la de normal, tá bem? Tá? Então, o que você deve fazer? Você deve avaliar, pessoal. Não tem dica melhor do que essa, tá? Você vai ter que avaliar. Vai dar trabalho? Não dá, não é mentira. Dá trabalho, com certeza. Isso dá trabalho, né? Mas, no final, compensa, tá? Dentro dos preços e taxas, algo que muda bastante, pessoal, é a taxa de custódia mensal. Essa taxa de custódia, eu separei ela em três grandes formas, tá? De diferenças aí, três grandes diferenças, de corretora para corretora. Tem corretora, pessoal, que só cobra se você enviar uma ordem, tá? Se você enviar e essa ordem for executada, tá bom? Uma ordem de compra, você vai lá, pediu para comprar determinada ação, foi lá, comprou e tal. Não importa, se você esqueceu ela lá no mês, tem corretora que ela vai te cobrar aí, porque você usou aí o Homebrooker, né? Aquele sistema, ferramentinha lá para isso e tal. E ela acaba te cobrando aí essa taxa de custódia. Tem corretoras, pessoal, que se você não enviar ordem nenhuma, se você não comprar, não vender nada, ela não vai te cobrar nada, tá bom? E tem corretoras aí que, indiferente, se você comprou ou não comprou, executou ou não executou uma ordem, você vai pagar essa taxa de custódia mensal. Então, em relação a preços e taxas, eu considerei todos esses fatores aí importantíssimos para você verificar. Agora, pessoal, no item 2, a gente vai falar sobre fazer operação via Homebrooker ou via mesa de operação, tá? Essa taxa, na grande maioria das corretoras, na imensa maioria mesmo, ela vai sair muito mais barata se você fizer via Homebrooker, tá? Talvez você não esteja familiarizado, meus vídeos são voltados aí para pessoas que estão iniciando no mercado. Então, o Homebrooker é o sistema, é a ferramenta que vai ser o seu elo entre você e a bolsa de valores, entre a corretora, você e a bolsa de valores, tá? É um sisteminha que muda de corretora para corretora, tá? Além do Homebrooker mudar de corretora para corretora, tá? Você vai entender que quando você executa uma operação de compra e venda pelo Homebrooker, vai te sair muito mais barato do que se você ligar para a corretora e fazer essa compra ou essa venda que eles chamam via mesa de operações, tá? No passado, pessoal, quem já viu aí uma reportagem sobre bolsa de valores do passado, era muito comum ver os operadores lá no meio do pregão e tal, levantando as plaquinhas e canetas. Eu já fiz uma visita há uns 20 anos, 20 e tantos anos atrás, na bolsa de valores, em que ainda era possível verificar aí o pregão presencial, como eles chamavam, né? Hoje já não é mais possível, tá? Então, tinha lá, nesse tour lá pela corretora, ficava lá alguns dos corretores lá e eles contando lá, até mesmo que chegavam a se machucar, dependendo aí da euforia que estava o mercado e tal, um levantava a caneta e pegava no outro e tal, e era aquela loucura, né? Hoje é muito informatizado, né? Então, se você fizer hoje a sua operação de compra e venda via Homebrooker, vai sair muito mais barato, certo? Além disso, pessoal, as corretoras, elas vão te cobrar se você fizer via Homebrooker, via móvel pelo celular ou via mesa de operação. Então, você tem que ver qual é o seu perfil, né? Pra verificar o que é mais atraente pra você. Mas, de antemão, eu já falo, via telefone não compensa, né? Hoje, até porque hoje, a facilidade do Homebrooker, ou a facilidade de você executar, você pode estar no mercado fazendo sua compra e enviar uma ordem de compra aí de uma ação, por exemplo. Você pode estar na farmácia comprando uma aspirina e vender ou comprar uma ação, né? Isso hoje é possível, graças a essa tecnologia toda, tá bom? Então, esse quesito, taxa de Homebrooker, taxa de mesa de operação ou taxa via móvel, via celular, você deve levar em consideração. Se você se considera uma pessoa que não tem afinidade nenhuma com Homebrooker ou com celular, vai ter que mandar por telefone, saiba que você vai pagar muito mais caro por isso, tá bom? E, de maneira geral, pelo celular, sai mais barato, certo? Levem isso em consideração na hora de escolher aí sua corretora. Item 3. Atendimento da corretora. Pessoal, não tenha dúvida, né? Como eu disse, meu vídeo é voltado pra você, pequeno investidor e investidor iniciante. E, é claro, você vai ter dúvidas. Uma dúvida comum, por exemplo, é quando a pessoa tá lá no Homebrooker, o iniciante tá lá no Homebrooker, ele vai fazer uma compra de ação, tá? Ele vai comprar uma quantidade pequena de ação, 10 ações, tá? E ele tá lá no Homebrooker enviando a ordem lá e ele não consegue. Por que que ele não consegue comprar essas 10 ações de maneira geral? Porque ele só esqueceu de colocar uma letrinha F, F de Fábio, aliás, F de Fábio, Fábio é meu nome. Então, ele esqueceu de colocar essa letrinha F, que é mercado fracionário, tá? Então, ó, se você tá comprando menos de 100 ações, você tem que colocar essa letrinha F, tá? E eu vi relatos aí já de muitas pessoas que se desesperaram. Pô, caramba, eu tô aqui louco querendo comprar essa ação e tal, eu não consigo, esse negócio travou e tal, o que que tá acontecendo, né? E a pessoa não sabia aí, por ser iniciante, que ela tinha que colocar essa letrinha F, porque é aí do mercado fracionário, né? Não tá comprando uma quantidade aí, lote de 100 ações, tá? Lote de ação normalmente são 100 ações e quando você compra menos é chamado de mercado fracionário. Vale lembrar que independente aí de algumas ações, talvez até o preço mude, tá bom, pessoal? E aí, pessoal, quando você precisar de falar com alguém lá da corretora, é que você vai ver se você escolheu uma boa corretora ou não. Como quase tudo na vida, né? Precisou falar no telemarketing e você vê aí se você fez uma boa compra ou não, né? Então, como eu disse, né, é normal que as pessoas tenham dúvidas, até eu mesmo ainda tenho dúvidas, de vez em quando eu ligo pra corretora lá, onde eu faço, né, pra tirar algumas dúvidas, é normal, certo? Então, leve essa informação em consideração, tá bom? Veja se ela te atende somente por telefone, se ela te atende por telefone e por chat, tá? Se ela te atende via WhatsApp, tá bom? Bom, hoje tem, eu já vi aí relatos de pessoas que precisou ligar pra saber a taxa, a diferença de taxa e o operador lá da corretora não sabia. Então, olha que interessante. Tudo isso você deve levar em consideração na hora de escolher aí uma corretora, levando em consideração o quesito atendimento. Lembra daquela plataforma que eu te falei, que chama Home Blooker? Que ela vai ligar você, a corretora, a bolsa de valores, tá? Pessoal, esse Home Brooker, ele não é uma plataforma única para todas as corretoras, tá? Ele vai variar de corretora para corretora. Cada corretora tem uma tecnologia, digamos assim, de Home Brooker, tá bom? Então, umas usam as tecnologias tão simples que uma criança de 10, 12 anos que mal sabe ler, ela pode executar uma ordem de compra, uma ordem de venda. Outros, o Home Brooker é um pouco mais difícil de entender, tá? Uns, Home Brooker tem uma série de ferramentas que, se você é leigo no assunto, não vai te ajudar muito. Para quem é, já tem um tempo maior ou quem já está mais habituado aí com o mercado, ajuda pra caramba, tá? Então, pessoal, o Home Brooker, essa ferramenta, você deve levar em consideração. Tem hoje uma grande quantidade de pessoas entrando aí, né? Nesse mercado de renda variável, mercado de compra e venda de ações. Então, alguns Home Brooker já começam até a travar, tá? Dependendo da corretora, se ela não tiver uma tecnologia nova em Home Brooker, uma tecnologia boa de Home Brooker, eu estou vendo relatos aí de pessoas que falam, pô, eu enviei uma ordem e essa ordem não foi executada e tal. Então, algumas ordens não são executadas por conta do Home Brooker. O Home Brooker trava, né? Então, é um fator importante, é um fator que você deve levar em consideração. Certo? Não esqueça, hein? Home Brooker, fiquem atentos com isso, tá bom? Home Brooker, fiquem atentos com isso, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.